Alô minha maçaranuba querida, olha o 22 aí, João Costa, Carlos Agra, quem tem fé não tem medo, e quando Deus quer não tem quem não queira. No nosso céu aparecem duas estrelas que vem a nossa gente iluminar, esse povo que é forte, que é guerreiro, que precisa de alguém pra o ajudar. E surgiu para nós dois homens sérios, com visão e com fé pra trabalhar, conhecendo o querer de todo um povo, a cidade com eles vai mudar. É o azul, é a cor, é todo um povo, João Costa e Carlos Agra é alegria, 22 é presente a mudança, 22 é trabalho, é harmonia. É o querer, é o chamado de um povo, não aguenta sofrer demais o dia, vou pescado com essas mentirosas, nossa gente vivendo em agonia. Quem tem fé não tem medo, e quando Deus quer não tem quem não queira. A vitória é a nossa vida, 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 a vitória é a nossa vida. Eles que representam um novo, o 22 chegou!